E aí galera, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Acesse as playlists e prepare-se para o Enem. Questão 162 da prova amarela do Enem de 2015. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Primeiro, cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Segundo, todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Terceiro, não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os lugares serão distribuídos. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos segundo os critérios estabelecidos é... Olha, pelos critérios, dá para você notar aqui que são características de um problema de MDC, máximo divisor comum. Então, nós vamos calcular o MDC de 400 e 320. Olha, eu prefiro fazer pelo método de decomposição em fatores primos. Então, aqui nós vamos dividindo pelos fatores primos até chegar no 1. Agora, fazemos o mesmo com 320. Vamos efetuando as divisões até chegar no 1. Feito isto, você fará pares de fatores iguais. Então, aqui, olha, fator 2. Coloca lá. Nós vamos multiplicar esses fatores que serão extraídos daqui. Olha, mais um parzinho de 2, mais um parzinho de 2, mais um parzinho de 2. E agora, aqui, temos um parzinho de 5. Multiplicando, olha, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 16. 16 vezes 5, 80. Isso significa que se pegarmos os 400 e os 320 ingressos e dividirmos em bloquinhos, cada bloquinho terá 80 ingressos. Então, 400 ingressos dividido por 80 serão 5 bloquinhos. E 320 ingressos dividido por 80 serão 4 bloquinhos. Como cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão, ou seja, receberá 80 ingressos, qual é o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos? Temos 9 bloquinhos, ou seja, dá para atender 9 escolas. A alternativa C, de confiança no Enem. É isso, acabou. Te encontro no próximo vídeo. Valeu? Não se esqueça aí do like. Tchau, tchau!